Eu estou falando de Júnior Alonso e ele fala, eu tive a oportunidade de perguntar ao Alonso hoje justamente sobre a situação na Rússia, se ele não mantém em contato com alguém do clube foi uma passagem muito rápida por lá, ele já voltando ao Atlético depois do início do ano se ele mantém em contato com os dirigentes, se ele mantém em contato com os jogadores que lá estão e a condição que a FIFA permitiu uma extensão de contrato aí para o ano que vem se ele acha que isso pode acontecer com ele, Alonso, e quem sabe ele permanecer na próxima temporada fala aí, xerifão Sim, eu tenho contrato até 2024 com eles eu mantenho em contato com o clube, eles semanalmente estão me ligando, falando, perguntando como estou falando sobre a situação da Rússia, também tenho em contato com os companheiros que estão lá tive dois jogadores brasileiros, o Anderson, que está no Internacional agora tem um zagueiro, Caio, que ele voltou para a Grácia do Bar, né? estou falando sempre com ele sobre a situação, é um pouco difícil, né? a gente não sabe o que vai acontecer eu não falaria de impossível, né? para o ano que vem mas é difícil, porque tenho um contrato, eles fizeram um investimento muito elevado, né? pagaram mais de 8 milhões por meu passe, então a gente vai ter que esperar, né? ter um contrato com o Atlético até 31 de dezembro depois a gente vai olhar e vai falar sobre o que pode acontecer o Atlético até 31 de dezembro